Música 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 É isso aí, é de quem a gente é. Vamos lá pessoal, arremetem juntos. Música Música Preciso para frente! Avanço! Avanço! Você está morto, porra! Não se metam nisso! Vamos, vamos! Você tem a mínima ideia de que eu tinha que parar! Avanço! Remédio Avanço. Você tem o mais, tudo vai? Avanço. thought of buístas Vocês vão morrer hoje? Tchau, tchau.